E nesse período de pandemia, como é que foi? Horrível. Mas a gente foi online, né? Online é aquele negócio. A gente finge que está ensinando, eles fingem que estão aprendendo, infelizmente, quando voltou para o presidencial, isso valeu. Na minha opinião, se é um negócio sério, para tudo, quantos anos você está? Oito. Parou em que ano? Primeiro. Parei lá nos cinco anos. Vai fazer. Vai fazer lá nos cinco anos. Porque as crianças chegaram. Vou falar da minha série, que é o segundo. A criança chegou no segundo ano sem ter feito cinco, você teve a classe de seis e a de sete. Ela já chegou no segundo. Até a questão de relacionar, não tinha, porque eles estavam em casa. Eles não viveram isso, né? E o pior, pior de tudo, eles foram tudo para o terceiro ano. Essa que é a pior parte. Agora, todo mundo foi ruim? Não. Teve aquelas crianças que quando você estava lá online, a mãe estava lá. A mãe estava do lado. Eu tinha um aluno, ele tinha muita dificuldade. Aí eu falei, olha, ele faz online, se ele quiser entrar, depois eu faço só eu e ele. Beleza de Deus. É muita coisa que acontece. Aí a criança está lá, eu, o aluno, o pai e a mãe brigando aqui no fundo. Caramba! E a criança assim, eu, viu, ó, presta atenção, deixa o papai e a mamãe lá, só aqui com a professora. Mas a criança vai se concentrar? Não vai. E é constrangedor para eu que sou professora. E você está lá, ó, seu filho está na aula online, você vai ficar andando só de shorts e camisa para lá e para cá. Gente, é muito, sem noção as pessoas. Então, tem várias coisas assim que são ruins, mas que eu vejo assim que mais afeta é a questão da aprendizagem. E o quanto que chegou no segundo ano, eles foram falando para você. Eles vão, botam tudo para o terceiro. Você quer reprovar? Então, tem esse tanto aqui de papel. Benê, sem mentira. É de 5 a 10 folhas por aluno que você quiser reter. E mais ameaça. Ah, sim, é a pressão psicológica. Psicológica, se o pai entrar com recurso, é você, professor. É que é professor, né? É.